Voltamos a falar da prisão de quatro homens envolvidos no assassinato de um ex-assessor de um deputado. Foi em outubro deste ano na Serra. Vanessa Calmon, voltamos com você, Vanessinha. Pois é, Ingrid e Jorge, esses quatro homens estão presos, então suspeitos de terem envolvimento no assassinato do Diego. Vou falar o nome deles, olha só, Evandro Barcelos Miranda, que teria sido quem arquitetou todo o crime. O crime, Juenilson Pereira Ferreira, que passou pelo bar no dia do assassinato e avisou que Diego estava lá. Marcelo Martins de Oliveira, que foi até o bar e constatou que a vítima era de fato o Diego. E o William Apelfeller da Silva, que executou a vítima. A vítima, então, é Diego Fernando Pimentel Abreu, de 28 anos. Ele levou sete tiros na noite do último dia 16 de outubro, foi executado. De acordo com a polícia, esse crime foi completamente e friamente arquitetado por Evandro. Evandro tinha uma namorada. Essa namorada, de acordo com a polícia, teria se envolvido com o Diego durante o namoro deles. Em seguida, ela teria terminado o relacionamento e iniciado um novo namoro com o Diego. Isso teria provocado no Evandro um sentimento de ódio, que a partir daquele momento passou a arquitetar a morte do rapaz. E conseguiu executar, então, na noite do último dia 16. A polícia civil conversou com a imprensa, na manhã de hoje, contou como que foi tudo isso, como que o Evandro arquitetou o crime e a motivação. Quem conversou com a gente foi o delegado Ramiro Diniz. Você escuta a sonora dele agora. O Evandro se relacionava com uma mulher e essa mulher traiu o Evandro com a vítima, com o Diego. Desde a traição, o Diego e o Evandro passaram a ter sérios problemas, trocaram ofensas, trocaram ameaças. E, a partir daí, o Evandro começou a planejar a morte do Diego. Na data do crime, no dia 16 de outubro, a vítima se encontrava em estabelecimento, no bairro São Domingos. E o Juê Nilson passou pelo local, viu a vítima lá, já ciente dos planos do Evandro, ligou para o Evandro e falou que a vítima se encontrava lá. O Evandro, então, mandou que o Marcelo fosse até o local e monitorasse a vítima. O Marcelo foi até o local, viu as vestes que a vítima trajava e falou para o Evandro. O Evandro, então, passou a arma do crime para o William e mandou que o William fosse até o local. O William chegou lá, foi até o estabelecimento, viu as vestes, identificou a vítima, foi até o carro da vítima e ficou aguardando para cometer o crime. Quando a vítima saiu do estabelecimento e ia entrar no veículo, o William, então, desferiu os esparos de arma de fogo. A vítima faleceu no local. Ainda teve alguém que deu fuga? Sim, o próprio Juê Nilson, que foi o indivíduo que avisou que a vítima estava lá. Depois deu carona e deu fuga para o executor, para o William. Pois é, a gente viu, então, aí a fala do delegado Ramiro Diniz, ele que explicou como que foi todo esse crime e o que eles apuraram. E quem também conversou com a gente foi o delegado Rodrigo Sandimori. Ele contou que o Evandro, que foi quem arquitetou o crime, estava em liberdade, respondendo também por um crime de homicídio que ele cometeu em janeiro do ano passado. Vamos ouvir. O Evandro, ele é autor do homicídio do Eupídio Costa Fraga. O fato ocorreu no dia 10 de janeiro de 2018. A vítima estava na rua, foi surpreendida pelo Evandro com seis disparos de arma de fogo, correu para o interior da farmácia para pedir ajuda e acabou indo a óbito no local. Um ano e meio depois, voltou a cometer um novo crime, o que demonstra que ele não merece conviver em sociedade e vai responder agora os dois homicídios presos. Pois é, a gente viu, então, a fala do doutor Rodrigo Sandimori. Esses quatro suspeitos, então, estão na cadeia e o crime, por enquanto, elucidado. Volto com vocês, Jorge e Ingrid.